Bom pessoal, é isso mesmo, será que a Simara vai estar no Big Brother Brasil 2023? Chegou algumas sugestões falando que a cantora faria parte do reality show que está previsto para o dia 16 de janeiro. É isso mesmo, a lista foi divulgada por Boninho com famosos contando para a próxima edição do Big Brother Brasil. Pessoal, desde hoje eu te peço que você se inscreva no canal, assine o sininho de notificação e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. É isso mesmo pessoal, Simaria resolveu comentar sobre a sua suposta participação no programa. Em uma pausa na carreira musical, a cantora tirou um tempo para responder aos fãs do programa e chegou a comentar sobre a sua participação no reality show, mas ela disse que não vai participar. Ela negou a participação dela no Big Brother Brasil. Ela falou que tem muitas coisas para fazer, muitos momentos e tem que aproveitar. Então ela não vai querer estar fazendo parte do Big Brother Brasil 2023. Pessoal, para quem não sabe, a Simaria está vivendo uma carreira muito solo. Ela desfez a dupla Simone e Simaria e também terminou seu casamento de 14 anos com o Vicente. Junto com o Vicente, em que ela foi casada com 14 anos. Mas após essa repercussão, eu acho que ela não vai mesmo participar. Eu acho que não tem nem para que ela participar do Big Brother Brasil, não é mesmo? Já tem diversos cantores que eu acho que hoje em dia está muito mais famoso e repercutindo nas redes sociais muito mais do que ela. Mediante tantas coisas que ela vem fazendo, mediante tantas separações, vamos dizer, com a irmã e com o marido, eu acho que agora ela só quer dar um tempo para ela mesmo, descansar e evitar grandes problemas, que é o que vai acontecer no Big Brother Brasil. Discussões, tretas, desavenças, rivalidades entre equipes. E é isso, eu acho que ela não vai querer ter no momento. Então pessoal, é isso mesmo, a Simaria não vai participar do Big Brother Brasil. Mas tem uma lista já rodando de diversos participantes que vai fazer parte do reality show. E como vocês sabem, é você que vai escolher quem vai fazer parte dessa próxima competição. Desde já eu te agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Te peço que você se inscreva no canal, assine o sininho de notificação. E compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem. E comente bastante nesse vídeo. Você acharia que seria uma boa ideia a Simaria estar no Big Brother Brasil?